EFM 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 Mp 0 0 0 EFM 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 Unland Eu não quero ver, eu não quero ver, eu não quero ver. 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 Eu não quero ver, eu não quero ver, eu não quero ver. Eu não quero ver, eu não quero ver. Eu não quero ver, eu não quero ver. E aí? 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 Sina a gente já chamando. Masi hapo anangalia TV, fazer, ou a zabu. Sina TV, sina fazer, sina zabu sasa. Hata anangalia chochote. Sina chochote, yani niponi mpo. Hapo sasa atadilina we mwenye. Yani nyombani sipo, niko mbali uko, sipo. Sasa atachukua nini kama wea upo na vitu wa vipo. Goto uache eto. Hebo achawenganga. Chana na hebo anabasi. sete�inta 3. Depois . Saba ESM Tabora Ava de disco que eu estou falando Entra o que é isso aqui ? Bom dia, iyifiquem de cá. Muito 고i a Dildi. Ah, não é a pena? Não é a pena? Não é. Não é a pena. Não é. Então, vamos falar com isso. Então, vamos falar em casa. O que não vai falar? Não é? O que não vai falar? Isso, então? Ele tá. A CIDADE NO BRASIL O que é isso? Meseja mwagamaji. Umundai tunaisho atuwa ngapi? Wawile. Tasa nane atakuwa memwagamaji? Mmoja wetu katietu. Nani? Asambi, si jui, si tunaisho wawili bwana. Kuna manisha mindo limemwagamaji. Aa, kuna kwa kujistukia, stukia. Kwanye uwe memwagamaji? Meseja mwagamaji. Tunaisho angapi, dani umu? Wawili. Tasa, utakansumbo, sumbo. Tasa, utakansumbo.